Olá, está começando mais um programa Geração JC e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma família que é campeã. Não sei se vocês já estão vendo aqui no meu colo, mas essas medalhas não são minhas. Olha, aqui já tem coisa pra caramba e olha que não estão todas aqui. Essas daqui são da Ana Luisa e essas daqui são da sua irmã Isabela. Passa para a Isabela, por favor. As duas são filhas da irmã Sebastiana Clemente Ferreira. Elas são membros lá da Assembleia de Deus Ministério Crescer aqui no Rio de Janeiro, presidida pelo pastor Tutércio Melo. Vou explicar um pouquinho sobre as duas, tá gente? A Isabela, ela joga handball e ela é atleta do Clube de Guarulhos em São Paulo, não é isso Isabela? Ela também agora está fazendo educação física lá em São Paulo também, não é isso? E Isabela tem 19 anos e já recebeu essas medalhas e muitas outras que estão ali que daqui a pouquinho a gente vai mostrar todas elas, tá? E ao lado dela está a Ana Luisa. Ana Luisa, ginástica rítmica, ganhadora do primeiro lugar, perdão, mão livre infantil estadual nível 4. Ela ganhou também corda nível 4 estadual, conjunto infantil nível 4, primeiro lugar, competições regional, estadual e uma apresentação mundial na Áustria para o ano que vem, não é isso Ana Luisa? E essa moça linda tem 13 anos, gente. Olha só que benção. Primeiramente quero agradecer a presença de vocês três aqui. Muito obrigada por ter disponibilizado esse tempinho para falar um pouquinho da vida de vocês. Então vamos começar com essa entrevista. Eu vou conversar agora com a matriarca, irmã Sebastiana. Irmã Sebastiana, como é que é ser mãe dessas duas bênçãos? A senhora tem mais outra filha, né? Tenho. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? Agradecendo a Deus por essas bênçãos que ele me deu, mas eu tenho uma mais velha que é a minha primogênita e a Camila, mas essa não foi fã de esporte. Mas o Senhor, né? Abençoa a Isabela e a Ana Luisa com esporte e eu sou muito feliz. Eu fico muito feliz porque eu sempre me preocupei com a juventude das minhas filhas, né? O que eu poderia passar, o que eu poderia ensinar a elas para o futuro delas. Eu vi jovens muito parados, jovens muito ansiosos. E quando Deus me deu essa oportunidade, eu vendo que elas gostavam do esporte, eu fiquei feliz que cada uma se destacou numa modalidade, né? A Isabela começou fazendo várias coisas, mas hoje ela se especificou, escolheu uma e a Ana Luisa também. Eu sou muito grata, eu sou privilegiada, eu me sinto muito honrada por Deus, pelas três filhas abençoadas que ele me deu. Benção. E vocês duas, como é que começou essa vontade de fazer esporte? Foi através, eu fui através do colégio João Neves, colégio municipal, que a professora de educação física me apresentou o handball. Eu já me destacava em alguns esportes, tinha uma certa agilidade. E a professora me mostrou o handball, me ensinou, se dedicou a isso e falou para minha mãe que eu tinha talento para minha mãe me levar em outros colégios particulares, para mim ganhar a bolsa. E foi através dela. Eu agradeço até hoje, vou lá e é através dela que eu conheci o handball. E você, Ana Luisa? Eu fui na Pelo Olímpica. Eu comecei a fazer mais de falar, eu acho que desde o outro ano, de nada. Aí a professora viu que eu me descartava, aí me passou para a equipe lá. Aí a outra a professora viu fazê-la, gostou e me chamou para a bolsa. E rapidamente a família aceitou, como é que foi? Quando vocês falaram, quero fazer esporte, quero me dedicar a isso. Sempre me apoiou, eu não tenho o que reclamar, né? Como os outros jovens dizem. Ah, minha mãe não me apoia, meu pai é contra isso. E desde o momento que eu falei para minha mãe que as coisas foram ocorrendo na minha vida, minha família, assim, minha mãe, meu pai, minhas irmãs sempre me deram muito apoio. Quando eu saí da escola municipal, fui para particular, me apoiaram. E mesmo não tendo, às vezes, condições de bancar a minha passagem de escola e tal, eu sempre vinha, arrumava um jeito. Eu estudava, jogava, treinava. E com isso eu tive a oportunidade de fazer uma seletiva em São Paulo. Passei também, né? Morar distante. E a minha família também sempre teve do meu lado, para tudo, para tudo que eu precisava até hoje. É muito bom, né? A tua família sempre incentivando, né? É um apoio a mais. É verdade. E quais são as dificuldades que vocês enfrentaram para chegar até onde estão? Até hoje, né? Tem muitas dificuldades. E é complicado. Pensar em desistir, acho que todo mundo já pensou, assim, pelo fato de morar longe da família e tudo. Mas com essas dificuldades, eu faço a minha força. Através da minha família também, o que eu penso? De dar uma vida melhor para eles. E isso é... acho que não tem dificuldade maior que supere isso. Que lindo. Muito bom, né, gente? A gente vê uma jovem pensando em ajudar a família. Como é que fica a mãe nessa hora? A mãe fica feliz da filha com 18 anos já ser independente, né? Ela cuidar das suas coisas, já ter essa responsabilidade de morar sozinha, de acordar cedo e dividir tarefas domésticas com as outras meninas, de ir para a faculdade. E o que eu fico muito feliz com a Isabela é que ela fala assim, mãe, entra na internet aí, busca lá na faculdade, a senhora vai ver minhas notas. Tudo assim que acontece com ela lá, ela me participa. Se ela for para uma festinha, mãe, olha, eu estou saindo com as meninas aqui, acabamos um jogo, vamos comer uma pizza junto. Quer dizer, isso me dá uma tranquilidade. Ao mesmo tempo que a gente fica preocupada e a nossa filha está morando em outro estado, mas a gente vê que ela é uma menina de princípios, né? Foi bem criada. Isso. E o que eu sempre quis é que a gente tivesse esse vínculo. Mesmo ela distante, eu me sinto muito próxima dela. Porque não tem nada assim que ela queira programar lá que ela não compartilhe comigo. Quando ela está triste, ela conta para mim as suas frustrações. Então isso me deixa-se confortada como mãe. Porque esse elo, essa união que tem que haver entre a família, existe entre ela, entre a minha filha mais velha, entre a minha pequena. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu essa oportunidade de ter esse vínculo, né? De ter esse compartilhamento. Independente da distância, mas a gente está sempre junto. Eu estou sempre sabendo o que ela está fazendo lá e ela está sempre participando do que a família está fazendo aqui. E vocês já sofreram algum preconceito por serem evangélicas? Vocês duas? Não. Vocês já sofreram lá no meio do esporte? E vocês já tiveram oportunidade de falar para Jesus, de falar para as colegas? Sim, sim. Como que eu sempre fui criada uma cristão evangélico, meus princípios são diferentes do que o delas. Mas, mesmo assim, a gente não tem de julgar uma outra. Mas elas buscam a saber, por saber que eu vim de uma outra criação. Elas buscam a saber essa outra visão. E sempre quando elas têm dúvida, elas vêm me perguntar. Então, a gente consulta a Bíblia juntas. Elas falam, não, lê esse versículo, tira essa dúvida, não sei o quê. Está com dúvida? Procura na Bíblia. Ou vem conversar comigo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para conversar assim. Mas o que eu souber, o que eu souber, assim, de Deus, eu compartilho com vocês. E elas sempre receberam numa boa. Sim, sim, numa boa, numa boa. Ana Luísa, agora me diga uma coisa. O que é o mais difícil no seu esporte? Ah, é quando eu estou lá na frente sem tapete, antes de competir, olhando os jurados. Pensando assim, será que eu não sei boa? Será que não? Deve bater um nervosismo, né? Sim. Mais do que fazer prova da escola. Porque eu ficava muito ativosa em prova de matemática. E o que é mais legal, mais divertido de fazer na profissão? Ah, é quando você está com as meninas, você se diverte, você passa por elas. E eu vou falar no Senhor. Amém. E você, Isabela, o que acha mais difícil na sua modalidade? Não só comigo. A maioria das meninas do meu time mora longe da família. Umas vêm de Minas, uma é lá do Maranhão. Então, ver a família uma vez no ano, só no final do ano, assim. E a gente até brinca, zoa ela, mas a gente sabe que é complicado. Esse fator família, psicológico, pesa muito. Bom, eu tenho até mais outras perguntas para fazer. Vou até já deixar a irmã Sebastiana aqui já preparada, mas ela só vai me responder no próximo bloco. As suas filhas vão para o exterior para competir nas suas modalidades, né? Qual a sensação de ver suas filhas vitoriosas? Não responda agora. Já, já a gente volta. Não sai daí, tá bom? Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, o caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no ciberespaço. Por toda a Bíblia, há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho. Conecte-se a The Way. Uma obra com a qualidade CPAD. Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos. Uma obra que lhe ajudará a viver as escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Geração JC. E como eu abri o outro bloco, estou aqui com uma família campeã. E no último bloco, eu falei com a irmã Sebastiana. Fiz uma pergunta e vou repetir que ela vai responder agora. Irmã Sebastiana, suas filhas já vão... A mais velha até já foi, né? A Isabela até já foi para a Hungria, né? Então, elas têm ido para o exterior para competir em suas modalidades. Qual a sensação de ver as suas filhas vitoriosas? Eu fiquei muito feliz quando a Isabela foi convocada para participar do Mundial Júnior lá na Hungria. E como mãe, eu me senti muito, muito orgulhosa de ver ela com 19 anos. Foi ano passado para São Paulo jogar em Guarulhos e ser convocada para esse Mundial. Então, para mim, como mãe, foi muito importante. E também não fico atrás agora da Ana Luísa, da minha caçula. Que ano que vem também ela vai estar viajando para a Áustria para estar representando lá, junto com o GPT, o Brasil também lá com a ginástica rítmica. Então, eu me sinto muito orgulhosa. E o GPT, só para o pessoal entender o que significa GPT? GPT é ginástica para todos. Quer dizer, para todas as idades, homem, mulher, né? Para todos aqueles que têm o desejo de participar e fazer ginástica. Vou começar agora com a Ana Luísa, das duas. Quero perguntar para você, no esporte, quem que te inspira no esporte? Quem me inspira é a Natália Gaudio. E para você, Isabela? Para mim, agora uma referência para mim no handball é a Franciele Rocha. E vocês pensam em seguir o esporte como carreira, como profissão? A Isabela, eu acho que sim, né? Já está fazendo faculdade de educação física. Sim, eu pretendo seguir nessa área do esporte. Eu pretendo terminar o curso de educação física, fazer concurso para outras coisas, mas a minha primeira opção é o handball agora. Legal. E você, Ana Luísa? Também. E quer na ginástica mesmo? Sim, ginástica rítmica. Agora, me explica, você já está com um dos instrumentos que usa aí. Quais são os instrumentos que usa na ginástica rítmica? Essa aqui é a bola. Essa é a corda. Essa é a fita. Ah, é coisa mais linda. Olha, como eu queria fazer isso. Essa aqui é a massa. Uau. E ainda tem mais um, não tem? Dos aparelhos? Tem. Tem o arco que eu não pude trazer. Ana Luísa, em que momento, você disse aí, eu estava conversando antes, você falou que você se sentiu como Jó. Em que momento? Que momento foi esse? Foi no início do ano, porque onde que eu fazia ginástica? Tinha fechado, na vila. Onde que eu fazia balé de ex, também tinha fechado. Então, tinha acabado a dança pra mim. A minha irmã tinha ido pra São Paulo, morar em São Paulo, e eu tinha ficado muito triste com isso. Mas aí o senhor foi, trabalhou na sua vida, você voltou a sorrir. Sim. Que benção. Irmã Sebastiana, como é que é viver na dependência de Deus? Viver na dependência de Deus. É um algo muito difícil. Você viveu hoje, sem se preocupar com amanhã. Quando a Isabela teve a oportunidade de ser chamada pra ir com segundo grau pra uma escola particular, meu esposo, ele estava desempregado. E a escola falou que me oferecia a bolsa, mas a passagem não. Naquele momento eu até pensei em desistir, que não teria como eu pagar a passagem. Mas eu aprendo com a palavra de Deus que a gente vive por fé e não por vista. Amém. E ali eu falei, senhor, se tu tá concedendo essa oportunidade à minha filha, tu vai honrar. E minha filha fez os quatro anos lá naquela escola, não faltou nenhum dia por falta de passagem. Benção. E quando ela foi pra São Paulo pra fazer a seletiva, uma jovem chegou pra mim e falou assim, olha, eu fui lá com meus pais, no final do ano vai ter a seletiva, e eu queria que a Isabela fosse lá tentar comigo. E eu falei pra ela, mas eu não tenho condição financeira, porque elas iriam de avião pra chegar lá e fazer a seletiva e voltar. E essa jovem falou assim, não, meu pai falou que paga pra senhora, pra Isabela ir, e depois a senhora faz. E durante mais ou menos uns sete anos, meu esposo continua desempregado e minha filha tá em São Paulo, minha filha foi pra Hungria. A minha pequena, quando ela se sentiu assim como Jó, eu lembro que eu tava deitada na cama, a gente tinha chegado de um culto, ela olhou pra mim e ela falou, mãe, eu tô me sentindo um Jó. Aí quando ela falou Jó, aquilo me chamou minha atenção, eu falei, mas por que você se sente Jó? E ela falou assim, porque eu tô perdendo tudo. A Vila Olímpica fechou, a tia Deise da ginástica fechou, minha irmã foi pra São Paulo. Aí eu falei assim, mas a passagem de Jó, filha, ela fala que no início Jó teve perca. Mas quando você vê lá no final, Jó fala, bem sei que tudo pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Porque Jó olhou pelos seus amigos e o Senhor restituiu. O que eu quero dizer com isso? Deus manda dizer pra você que a tua história não acabou. Amém. Deus tem ainda vitória pra você. E no outro dia, a professora da Vila Olímpica me ligou, falando sobre esse clube da Tijuca. Ela falou assim, eu não sei se você vai ter condição de pagar a passagem, mas se ela conseguir a bolsa, já vai ser um adianto. E eu lembro que nesse dia só tinha 20 reais. E levei ela pra fazer o teste. E quando terminou, a professora falou assim, olha, amanhã ela passou, fez selecionada. E eu pensei que ela só ia começar no outro mês, ia dar tempo, deu. Mas ela falou assim, começa amanhã e o treino dela é todo dia. E quando eu pensei que o treino seria todo dia e ela é muito novinha, não poderia ir sozinha, eu falei, como é que eu vou fazer pra minha passagem dela? E ela perguntou pra mim, mãe, como é que vai ser pra mim amanhã? E eu lembro que eu tentei com ela pra dormir, minha irmã me liga. Tiana, como é que foi lá a sedetiva da Ana? Eu falei assim, filha, ela passou. Ela falou, então vem aqui em casa, que eu vou te abençoar com a passagem. Amém. E depois desse dia, o Senhor lhe tem provido. Quando eu acho que vai faltar dinheiro, tem um rapaz, vizinho meu, que ele gosta muito dela. E ele falou assim, irmã, eu trabalho dia sim, dia não. O dia que eu não estiver no trabalho, a senhora pode passar aqui e pegar o cartão. Que aí já ajuda na passagem da Aninha. Amém. E quando eu falo em providência de Deus, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é supra em nossas necessidades, sem a gente pedir. E Deus me ensinou num tratamento agora, a última coisa que Deus tem me tratado, que quando a Ana, né, a turma dela foi selecionada pra ir pra Austria, e falaram o quanto seria o gasto, eu fiquei muito preocupada. Falei, como é que eu vou conseguir esse dinheiro em um ano, nessa renda. E Deus mostrou pra mim que a Belinha, em menos de dois dias, ela só foi pra Hungria e já voltou. É. Deus está me ensinando que viver dependente de Deus é cada dia trazer a memória do que Ele já fez. Amém. A palavra do Senhor. É isso que tem me colocado de pé. Eu lembro que ano passado, quando a Belinha veio de São Paulo nas férias, por ser, né, não ter um lucro, uma renda, eu falei assim, Eu tô pensando em desistir. Ano que vem vai ter um Mundial Júnior, e eu não vou ter como, não vou ser chamada. Eu lembro que eu olhei pra ela e falei, filha, desisti não. Você crê que você vai ser chamada pro Mundial Júnior? Amém. E ela foi chamada. Amém. E ela foi pra Hungria. Quer dizer, viver na dependência de Deus é viver pela fé. É viver o hoje. Amém. Né, é viver a oportunidade que Deus está te dando. Porque Deus, Ele suple todas as nossas necessidades. Verdade. Todas. Todas. Deus tem abençoado quando a Ana se apresenta com quatro aparelhos desse, né, com quatro apresentação, a roupa é diferente. Deus colocou uma moça na Tijuca que ela faz a roupa da Aninha pra mim, sem eu pagar. A mãe dela costura e ela bota. A bússola, no caso, além de me ajudar com as minhas salidades, ela vestiu a Ana todinha. Em tudo. Esse Deus é fiel, né? É. Eu vejo o cuidado de Deus. Amém. A fidelidade dEle. Não só na minha vida, né, como na vida das minhas filhas. Amém. Com esse testemunho, vamos dar uma paradinha pro intervalo e já já a gente volta. Revistas de Escola Dominical da CPAD. A cada trimestre, conteúdos de excelência para o fortalecimento da fé cristã. E no terceiro trimestre, vamos estudar nas lições bíblicas adultos, adoração, santidade e serviço. Comentarista, pastor Cláudio Honor de Andrade. E nas lições bíblicas jovens, milagres de Jesus. Comentarista, pastor César Moisés Carvalho. A CPAD possui um currículo completo com conteúdo e práticas educacionais para cada faixa etária. Confira. Bersário, maternal, jardim de infância, primários, júniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis. Ainda oferecemos a revista Discipulando para Novos Convertidos. E o Caminho para o Céu para Visitantes Não Convertidos. Ensino Bíblico Ortodoxo, orientação pedagógica e didática, material de apoio aos professores e muito mais. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Estamos de volta com o programa Geração JC. E eu continuo aqui em belíssimas companhias aqui. Essa família que é vitoriosa, essa família que é campeã. E que com certeza ainda vai alcançar lugares muito mais altos ainda. A gente ainda vai ouvir falar muito sobre elas. Estou falando aqui com a irmã Sebastiana, a Ana Luíza e a Isabela. E vamos agora para a Ana Luíza. Ela vai me responder uma coisa aqui muito legal. Ana Luíza, você é responsável por várias vitórias da sua equipe. Como você vê essa responsabilidade? Na minha opinião, não só sou eu que sou responsável, mas sim todo o grupo. Portanto, quando falta uma em uma competição, faz muita falta. Então está todo mundo ali junto, batalhando pela vitória em equipe. Sim. Irmã Sebastiana, a gente estava falando no bloco anterior que a Ana Luíza está indo agora para a Áustria ano que vem. Isso. Como que começou isso? Quando ela entrou na Bússola Gin, no clube Bússola Gin, ano passado, a Chayene tinha falado que a sexta-feira teria GPT. E aí ela explicou que GPT era ginástica para todos. Várias idades, homem, mulher. E a Ana, como gosta muito de fazer ginástica, ela decidiu fazer. E aí a Chayene, quando começou a treinar, ela falou assim, olha, vamos treinar que a gente vai se preparar para fazer a seletiva, para poder participar da ginastrada. E ali, elas meio sem expectativa, naquela esperança, treinaram muito todas elas, lindas e maravilhosas. Quando o show chegou no dia da seletiva, a nossa surpresa e a nossa felicidade foi que elas foram uma das selecionadas para estar lá na Áustria ano que vem, representando o Brasil. Uma apresentação que vai estar em vários países lá. Mas é algo muito importante para elas, conhecer uma nova cultura, outras pessoas, outra língua. E aí ficamos muito felizes dela estar participando. E com isso, né, a Bússola Jim está fazendo vários eventos, trabalhando de várias formas para poder juntar. Porque é muito custo, né, ter um avião, ter estadia, alimentação. E vão ficar lá quase uma semana, então... E quem quer ajudar, gente, elas estão fazendo agora, é uma vaquinha virtual. A gente vai deixar o endereço, não sei se aqui no finalzinho aqui da tela, Mas entra lá, pode contribuir com qualquer quantia. Vambora ajudar essa atleta que é abençoada a brilhantar ainda mais aí, trazer medalhas para a gente, né? Com certeza ela e a equipe vai ser muito útil essa ajuda aí. Então, por favor, quem puder, vamos contribuir. Vamos ajudar essa família abençoada, tá bom? E agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero pedir para a nossa amiga Isabela aqui, que está falando muito bem. Para ela deixar uma mensagem para os jovens, seja para aquele jovem que tem um sonho, Mas não tem uma condição de ir, seja financeira, seja uma estrutura, enfim. Não sabe nem como começar a fazer um esporte. O que você diria? Primeiramente, eu quero começar falando, agradecendo a Deus por tudo. E para as pessoas sempre acreditarem, mesmo que pareça improvável. Quando que alguém imaginar eu, pobre, da favela, na Hungria? Nunca. Então, mesmo que esteja difícil, mesmo que pareça impossível assim, Primeiramente, acredite em Deus e tenha fé que Deus possa fazer algo a mais na sua vida. Nunca perca a esperança. Amém. Vocês também querem falar alguma coisa? Querem deixar alguma mensagem? Eu quero agradecer também a Deus, porque toda honra, toda glória é dada ao nome do Senhor. Porque eu fui, quando mais jovem, uma jovem que conhecia Deus e ouvi falar, mas andei por caminhos tortuosos, por escolhas minhas, sofri muito, mas eu lembrei. Lembrei que tinha um Deus que mudava a história, que transformava vidas. Entreguei minha vida na mão do Senhor e Ele me deu um esposo, me deu três filhas, que são bênção na minha vida. Eu louvo a Deus pelas minhas três filhas. Eu louvo a Deus pelo meu ministério, a Assembleia de Deus Ministério Crescer. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor do Técio, pela vida da pastora Selma. Porque eles me ensinaram o que era a família. Esse princípio de se dedicar para os filhos. Eu lembro que quando a Belinha começou a jogar, até hoje, quando a Ana compete, quem é mãe de atleta sabe, quer ver, você chega de manhã sentada num concreto e só sai à noite daquele espaço ali, cansada, dolorida, dos treinos. Mas essa importância para a família, essa dedicação para a família, para que hoje eu visse minhas filhas onde estão. Eu aprendi que esse ministério que me ensinou a ter esse amor pela família, a ter essa dedicação, a dispensar tempo. Eu poderia falar, não, não vou botar minhas filhas para atividade, porque isso requer você sair de casa, você ficar lá e esperar. Mas eu louvo a Deus pelo meu ministério crescer. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor do Técio, pela vida da pastora Selma, por todo o apoio que eles me dão, por mãe de atleta. Às vezes eu não posso estar participando das coisas, mas a gente fala, não, cuida da tua filha, cuida da tua família. E quando a Belinha foi para a Hungria, eu já estava há mais ou menos uns 2, 3 meses sem ver. E senti no coração e ela colocou, eu perguntei, filha, como é que você está indo participar do Mundial? Ela botou um bonequinho com uma lágrima. Aí, coração de mãe, né, eu queria tanto estar lá no aeroporto, só para dar um abraço, né, dizer que Deus é com ela. E na mesma hora que eu liguei, mandei mensagem para a minha igreja, meu pastor Dário levou, o pastor do Técio emprestou o carro e eu pude chegar lá. Era meio dia, eu saí de casa, 6 horas, eu já estava lá em São Paulo, dando um abraço na minha filha, consegui aquele abraço ali para ela, antes dela ir para a Hungria. Foi um abraço que foi da parte do Senhor. Então, eu queria dizer para você, mãe, para você, pai, invista nos teus filhos. Não deixe que o mundo abrace, não deixe que eles fiquem ansiosos. Eu agradeço pela vida da Flaviane também, que uma vez ela pregando na igreja, a Flaviane falou assim, você já perguntou ao teu filho o que ele quer ser? Eu nunca tinha sentado nos olhos da minha filha e tinha feito essa pergunta. Eu lembro que eu cheguei em casa e fiz. E hoje em dia, né, a Belinha escolheu ser jogadora de handball, fazendo educação física. A Ana Luísa, com 13 anos, escolheu ser ginástica. Quer dizer, ela se dedica. Então, eu queria dizer para você, invista. Lança a tua rede. Lança a tua rede, seus filhos são fresh. Mas, lança eles e deixa que o Senhor vai direcionar o caminho. Lança e ora e pede o Senhor para direcionar. Eu creio que você vai colher muitos frutos e frutos bons, como eu tenho colhido e como eu tenho vivido, né, por todas as experiências que as minhas filhas têm vivido na presença do Senhor. E depois de tanta, assim, palavra que nos inspiram, nos motivam, né, a gente só pode agradecer a Deus. E eu quero agradecer também a presença de vocês três aqui. Que o Senhor as abençoe mais e mais. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir ainda falar muito o nome dessas duas aqui. Eu creio, eu creio. Vai ser benção. Que o Senhor abençoe a sua vida. Você que esteve aqui comigo até agora. Muito obrigada por sua audiência. E, ó, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Vamos inspirar outras pessoas aí, outras vidas, a, sei lá, se mexerem, a fazer algo para Jesus. Seja no esporte, enfim. Temos um encontro marcado. Fique na paz. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto